Eles querem pouca coisa. É um beijo, um abraço. O presente eu quero é um bolo para comer. Às vezes é só uma visita com uma boa prosa mesmo. Eu gosto, quando eu mais conversar, que ninguém veste. São desejos simples, de paz, em uma data especial. E com o dia dele chegando, a ansiedade só aumenta. Como é que fica o coração? Ah, fica mais de mil, né? Quem vive em abrigo e tem família, aguarda a presença dos filhos. Mas tem alguns que nem visita recebem. Pensando nos idosos que moram nessas instituições, a delegacia do idoso lançou uma campanha nas redes sociais. Adote um idoso. O interessado nos informa o nome do idoso. O presente que ele escolheu, cada um foi entrevistado individualmente. São coisas simples, chocolate, chinelo, cobertor. Quatro abrigos de Anápolis estão participando. 80 idosos do sexo masculino vivem neles. Cerca de 30 ainda esperam por essa adoção. O objetivo da campanha não é arrecadar dinheiro ou doações para os abrigos. Quem quiser fazer isso, pode, claro, é sempre bem-vindo. Mas a intenção é com o idoso. Dar carinho, atenção, uma conversa, um presente. Suprir essa carência afetiva que é tão grande por quem vive aqui. A maioria foram resgatados de situação de violência ou abandono, então já não recebem visita de familiares. E esses dias em específico são os que os relembram desse abandono. É o dia do trauma. A ideia é estender a campanha para o resto do ano. Quem gosta de carinho e afeto não quer em apenas uma data específica. É igual a campanha de final de ano, de Natal, que todo mundo arrecada. Mas a pessoa não sente fome só no Natal. E o idoso não sente carência só no dia dos pais.